A segunda semana de pré-temporada da Caldense mesclou treinos físicos e técnicos. No domingo, os atletas de linha realizaram um teste de resistência aeróbica, que mensura o tempo em que cada jogador consegue manter um alto rendimento físico. A atividade serviu como parâmetro para direcionar os treinamentos subsequentes. Terça-feira aconteceu uma movimentação com bola, e logo em seguida, todo o plantel realizou exames ortopédicos. O médico Adriano Torres avaliou as articulações dos membros inferiores dos jogadores, conheceu o histórico de lesões de cada um e passou orientações preventivas. A única pendência é o zagueiro Davi, que teve um estiramento parcial do ligamento medial do joelho direito e passará as próximas quatro semanas no departamento médico fazendo tratamento com o fisioterapeuta Fernando Júnior. Quarta de manhã, houve um treino em campo reduzido, para estimular passes rápidos e movimentação. À tarde, todos foram para a academia dar sequência aos exercícios de fortalecimento muscular. Quinta e sexta, foram feitos trabalhos voltados para organizar as linhas de marcação, manter a posse de bola e marcar a saída de jogo. Os goleiros focaram na agilidade e explosão. Os vestiários do CT receberam fotos dos atletas para melhor identificação. O campo principal ganhou o novo alambrado e o gramado foi aparado. No sábado de manhã, o grupo fecha a semana com mais um teste físico. O grupo fecha a semana com mais um teste físico.